E eu queria conversar com vocês sobre um tema muito precioso para mim nas escrituras. É a respeito do toque de Jesus na nossa vida. É sentir o toque do Senhor sobre nós, não é? Se você já sentiu esse toque de Jesus na sua vida, então você sabe que é algo tremendo, inesquecível. E o gostoso é que ele não acontece uma única vez. Ele quando a gente aprende a conhecer esse Jesus que fala, que toca, que abençoa, a gente vai aprender a viver uma comunhão diferenciada com ele. E se você ainda não viveu essa experiência de ser tocado pelo Senhor Jesus, eu quero te dar água na boca hoje, para você desejar ardentemente esse toque do Senhor Jesus. Eu queria começar introduzindo essa mensagem, que ela vai estar baseada em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. E eu vou usar esse texto como referência, mas os textos paralelos em que essa mesma história aparece no Evangelho de Marcos, e também no Evangelho de Lucas, eu vou citá-los hora e vez, conforme a gente vai vendo um detalhe diferente que o evangelista apresenta. Mas eu queria começar lendo esse texto, Mateus 8, de 1 a 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e um leproso aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. E em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Pai querido, outra vez quero pedir, vem com a tua graça e visita-nos aqui, porque eu anseio ser tocado pelo Senhor nessa noite. E eu sei que todos nós que estamos aqui, queremos experimentar algo do Senhor, por isso vem e toca-nos, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Ser tocado pelo Senhor Jesus é uma experiência pessoal e única. E cada um pode contar uma história diferente de como o toque do Senhor aconteceu na sua vida. Mas eu queria lembrar uma história, que é um sentimento gostoso de lembrança que vem à minha mente. Nós estávamos ainda no templo, em construção lá em nossa igreja, e tudo estava sem acabamento, nós estávamos cobertos, sem janelas e no cimento, tudo era cimento, concreto e assim por diante. E de repente chegou uma tropa, de mais ou menos uns 20 meninos e meninas de rua, adolescentes de rua, e entraram no templo. E eles subiram para a galeria, naquela época a galeria não tinha ninguém, que era só concreto que estava lá. E eles subiram para a galeria. E de repente algumas pessoas que estavam lá na introdução da igreja, começaram a ficar preocupados, quem são esses meninos? O que é que eles estão fazendo aqui? Por que é que eles subiram para a galeria? E aí então uma senhora que é líder de toda parte de introdução da igreja, ela veio lá no púlpito e disse, pastor, tem lá um grupo de uns 20 meninos que chegaram e entraram lá, e estão lá em cima, o que a gente faz? E Michel, meu filho, que é um dos pastores da igreja, virou, não, eles são os meus convidados. E aí então ele saiu do púlpito, e foi lá para a galeria, e começou a abraçar um por um daqueles meninos. e de repente um daqueles meninos começa a chorar, mas chorar de não conseguir ficar de pé, de tanto chorar. E aí meu filho disse a ele assim, menino, o que é que está acontecendo, rapaz? Por que é que você está chorando tanto? E ele disse assim, sabe pastor, quando o senhor passou lá no Mocó, porque eles tinham feito um evangelismo à tarde, e esses meninos moravam no Mocó, eu não sei se vocês sabem o que é Mocó, sabe o que é Mocó? Porque essas vezes são expressões de um lugar para outro. É um buraco feito na terra, tipo uma caverna, cava um buraco, e eles debaixo de um viaduto, de uma coisa assim, eles se enfiam naquele buraco e moram lá dentro. E aquele grupo tinha vários Mocós, vários buracos na terra em que eles moravam ali, e uns cuidavam dos outros, porque a rua é um lugar perigoso. Então eles eram uma família dentro dos Mocós, e quando você passou lá no nosso Mocó e convidou a gente para vir na igreja, e eu cheguei aqui na igreja, e comecei a ver essa gente cheirosa, essa gente bonita, essa roupa bonita, e eu fiquei pensando assim, sabe, nesse mundo, não tem lugar para mim, nem na casa de Deus. não tem lugar para mim. Sabe uma criança abandonada, uma criança que teve que fugir da sua família por questões outras, abusos, e que prefere morar na rua, morar no Mocó, do que às vezes com seus próprios aparentados. Isso não tem lugar para mim, nem na casa de Deus. e aí a gente decidiu subir na galeria, porque lá pelo menos a gente podia ficar em família, aquela tropa. E aí eu fiz uma oração aqui em cima, e eu falei assim, Deus, se o Senhor pode me ver, e se tem lugar para mim nessa terra, e se tem lugar para mim na tua casa, manda alguém vir aqui me dar um abraço. E aí ele estava chorando. E ele disse, e sabe, você estava lá na frente, você era um dos pastores, e você atravessou a igreja inteira, e veio aqui me dar um abraço. Hoje eu sei que tem lugar para mim, na presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque cada um tem uma história. E esse leproso que está aqui, tinha uma história. É interessante porque, se a gente conhece um pouquinho do cenário de antigamente, vai entender o que significava ser um leproso naqueles dias. O leproso naqueles dias, ele era uma pessoa totalmente segregada da sociedade. As pessoas tinham medo do contágio da lepra. E então quando apareciam as manchas da doença, e a insensibilidade na pele, que faz parte dessa enfermidade, então as pessoas tinham que se apresentar diante do sacerdote. E o sacerdote fazia o diagnóstico, se era lepra ou não era lepra. E se era lepra, tinha um ritual. E nesse ritual, o sacerdote colocava a mão sobre a boca, e a outra mão levantava-se em ao alto, e dizia, imundo. E a partir daquele tempo, essa pessoa não podia conviver com absolutamente ninguém. Ele tinha que sair da sua casa, ele não podia ver mais os seus filhos, ele não podia mais ver a sua esposa, ele morava nas periferias, às vezes nas cavernas, porque ele não podia ter contato com as pessoas, por causa da transmissão, havia um medo muito grande. Para viver, alguns familiares deixavam bem distante do lugar que ele ficava, por esses ermos da cidade, algumas roupas, algum alimento, algumas moedas. E ali ele tinha que ficar. E se por acaso, por alguma razão, ele tivesse que entrar na cidade, ele tinha que vir batendo um sino, e gritando, eu sou imundo, eu sou imundo, e todo mundo saia da frente dele. Esse é o contexto que está aqui. E de repente, a gente vai descobrir que Jesus vai tocar num leproso, que não podia ser tocado por absolutamente ninguém. Cada um tem a sua história. Aquele menino tinha dele, o leproso tinha dele, eu tenho a minha, você tem a sua, mas todos nós precisamos do toque de Jesus. Mas como é que a gente tem esse toque de Jesus? Como é que a Bíblia ensina que a gente pode vivenciar o toque de Jesus? E a primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto, se você quer vivenciar o toque de Jesus, é que esse toque de Jesus precisa ser procurado. A gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que buscar esse toque de Jesus na nossa vida. O evangelista Lucas, falando sobre esse mesmo texto, ele vai dizer assim, no capítulo 5, verso 12, E eu creio que a primeira grande dica desse texto paralelo é que a gente precisa procurar o toque de Jesus. Jesus, eu queria colocar você diante do cenário, Jesus tinha acabado de pregar um sermão para uma multidão, que era o sermão da montanha, pessoas estavam ali à volta dele, quando terminou o sermão, o povo começou a ir embora. E eu acho, não está na Bíblia, aqui está na minha cabeça, eu acho que ele estava vendo de longe, porque ele não podia chegar perto. E ele ficou olhando, o que está acontecendo? Quem é esse homem? Ah, esse é Jesus que faz os milagres, esse é Jesus. E ele não podia chegar perto, mas ele fica esperando. E quando a multidão começa a ir embora, diz a Bíblia que ele vai na direção de Jesus, mesmo contra todos os preconceitos, pedidos, orientações, e ele não tem coragem de tocar em Jesus, porque ele é imundo. E então ele se lança no chão. E aqui a palavra ajoelhar-se, foi traduzida aqui em Lucas por prostrar-se. É quando alguém se coloca de joelhos, mas coloca a boca no pó. E ele diz, se tu quiseres, eu posso ser limpo. E ele então vai buscar esse Senhor. E ele se ajoelha. E nesse ajoelhar-se, ele revela duas atitudes de quem busca Jesus. Se a gente quer buscar Jesus, a gente precisa dessas duas atitudes. A primeira é reconhecer quem ele é. Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo, aquele que se fez carne, que habitou entre nós, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, desceu ao Hades, lugar que a gente chama de inferno, para tomar das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é meu Jesus. É o Senhor, o Messias prometido. E ele então coloca a boca no pó em sentido de adoração e reconhecimento de quem é o Senhor. Mas ele não fica só com a boca no pó. Ele começa a suplicar. E ele clama pela misericórdia. E o evangelista Marcos vai dizer para a gente que quando aquele homem começou a clamar, o coração do Senhor foi movido de íntima compaixão. e essa palavra é uma palavra muito forte nos evangelhos. É quando dá nó nas tripas. Está entendendo? Aquele negócio que você olha assim a pessoa e dá aquele sentimento de compaixão que mexe com o teu estômago. Mexe com tudo aqui dentro. Você se sente envolvido pela dor do outro. E aí a palavra de Deus vai dizer que movido de íntima compaixão a resposta de Jesus foi só uma. Quero seja limpo. Eu acho tremendo porque quando a gente busca Jesus, a gente busca sabendo quem ele é. A gente busca sabendo que a compaixão dele e a misericórdia dele são suficientes para a nossa vida. Mas a gente também reconhece toda a autoridade que ele tem no céu e na terra. E nessa autoridade esse homem que clama por misericórdia ele se submete diante do Senhor não com quem impõe alguma coisa a ele mas ele diz Senhor se tu quiseres eu posso ser lindo. E nessa busca ele encontra a misericórdia a graça e o amor do Senhor para com a sua vida. Há uma lição aqui na palavra de Deus e a lição é simples você quer ser tocado pelo Senhor Jesus? Você quer experimentar a presença dele na tua vida a intervenção dele no seu coração? Você quer a visitação do Senhor sobre você? Então não perca a oportunidade que Deus te dá de ser abençoado. porque o Senhor Jesus passa pela nossa vida ele passa e a gente tem que aprender com esse homem a se aproximar de Jesus e buscá-lo com toda a nossa alma. Eu acho que nunca mais na vida desse leproso haveria uma oportunidade melhor do que essa que ele teve de chegar perto de Jesus. As multidões não deixariam mas ele não perdeu essa oportunidade. Então se você quer hoje sentir o toque do Senhor Jesus então você vai ter que aprender com aquele homem algumas coisas muito simples lance-se aos pés do Senhor Jesus aprenda a abraçar os pés de Jesus como Maria irmã de Lázaro fez quando Lázaro tinha morrido e é interessante porque a sua irmã Marta foi discutir com ele teologia e está discutindo a ressurreição vai ser assim vai ser assado etc mas quando Maria chega lança-se aos pés de Jesus e abraça os pés de Jesus e chora a Bíblia diz Jesus chorou as vezes a gente se aproxima de Jesus como quem sabe muita coisa conhece muita coisa vê a vida de muitas maneiras e perde a benção porque a gente quer ensinar Jesus a ser Deus mas quando a gente se joga aos pés de Jesus como aquele leproso ou como Maria a gente vai encontrar a graça misericórdia e o poder de Jesus sobre a nossa vida a Bíblia vai ensinar pra gente que esse é o caminho se você quer sentir o toque do Senhor Jesus a gente tem que se lançar aos pés dele a gente tem que submeter a autoridade dele sobre a nossa vida porque a fé que move o coração de Jesus não está limitada a uma crença de que Deus possa ou não possa fazer alguma coisa mas na confiança de que ele tem o direito e a autoridade de fazer ou não fazer qualquer coisa por isso aquele leproso vai dizer se tu quiseres meu convite hoje é não não saia daqui sem lançar-se aos pés do Senhor Jesus o Senhor quer fazer algo novo na tua vida quer fazer algo tremendo do poder dele no seu coração só ele pode fazer isso a segunda coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto é que o toque de Jesus revela algo muito especial de Cristo para conosco é a sensibilidade que ele tem para conosco lembra da história do menino da galeria esse é Jesus um Jesus que se importa com todas as dores que estão guardadas no coração eu fico pensando naquele garoto quantas marcas quantas rejeições ele carregava na alma talvez para você aquela oração pareça uma tolice né mas para aquele menino não era não para aquele menino era algo tremendo tem lugar nesse mundo para mim tem lugar diante diante dos teus olhos Deus nem diante de Deus tem lugar para mim nessa terra eu acho que era mais ou menos assim que esse leproso sentia a bíblia vai dizer que o que vai curar esse leproso não é o toque de Jesus é a palavra dele Jesus vai dizer eu quero seja limpo imediatamente ele foi limpo então por que Jesus tocou nele sabe por que Jesus tocou é porque Jesus se importa com aquilo que vai no nosso coração ele é sensível eu não sei quanto tempo esse homem era leproso mas quanto tempo fazia que ninguém tocava nele ninguém tocava nele nem sua esposa nem seus filhos nem as pessoas não tinha lugar para ele no mundo e aí Jesus antes de dizer eu quero seja limpo ele vai e toca nesse homem dizendo tem lugar para você aqui comigo eu me importo com você e essa é uma das coisas mais preciosas que eu aprendo na palavra de Deus é como o Senhor trata as dores da nossa alma como ele se importa com o que vai no nosso coração lá em Curitiba nós temos também como vocês tem aqui uma Cristolândia e a nossa igreja está diretamente envolvida com esse trabalho todo o trabalho da Cristolândia lá é dirigido em parceria com missões nacionais missões estaduais mas é a nossa igreja que mantém todo aquele trabalho coordena todo aquele trabalho local e a gente acompanha de perto a história das pessoas e uma das moças que estava lá era uma moça que vivia nas ruas durante muitos anos e isso é comum para quem se envolve com craque se perde na vida fica vivendo pelas ruas e sempre que a gente começa o trabalho de restauração de pregação do evangelho de transformação de vida a gente tenta reaproximar essas pessoas das suas famílias e eu lembro que nessa tentativa de reaproximação a mãe dessa moça disse eu não quero visitá-la eu não quero vê-la eu já sofri demais eu já procurei essa menina pelos becos eu já tentei fazer isso eu já tentei fazer aquilo eu já tentei fazer aquilo outro eu não acredito em mais nada do que ela fala hoje vocês estão falando que ela está melhor que ela creu em Jesus que tudo é maravilhoso mas eu não acredito mais e aí chegava o tempo das visitas familiares e aquela moça ficava olhando às vezes chegava um pai um filho uma esposa que a gente descobria e a mamãe dela nunca estava lá passaram-se sete meses e a gente sempre falando olha sua filha está sendo transformada por Jesus tem algo diferente acontecendo ela dizia não consigo crer eu não quero sofrer mais não chega primeiro mês segundo mês terceiro mês quarto mês quinto mês sexto mês sétimo mês no sétimo mês estavam lá fazendo uma roda de estudo bíblico e sabe quem entra na Cristolândia a mãe daquela menina e aí disseram para ela assim tem uma visita para você hoje aqui ela levanta quando ela olha para a mãe ela uma senhora forte ela vai e se atraca com a mãe sabe aquele abraço atracado e começa a pular com a mãe e chorar na frente da mãe e disse mãe você está aqui mãe e a mãe cochichou baixinho no ouvido dela hoje eu creio que Jesus tocou você e transformou você é interessante porque poderiam se passar anos sem aquele abraço mas sabe o que eu creio é que Jesus mandou aquela mãe naquele lugar para dizer filha eu me importo com o que está dentro do teu coração recebe o meu abraço através da tua mãe esse é o meu Jesus que se importa ele não apenas é movido de misericórdia ouve o nosso clamor pode dizer sim eu quero mas ele toca e quando ele toca a nossa vida e cada um vai ter a sua história querido cada um vai ter a sua história quando ele toca ele está dizendo olha você é amado você é valioso você é importante eu o acolho o toque de Jesus é restauração da nossa alma anos atrás lá na igreja eu conheci uma jovem essa jovem tinha feito muita coisa ruim na sua vida muita coisa ruim pode dizer ela fez muita coisa que não devia ter feito e por causa disso ela tinha um filho no interior do Paraná e esse filho já tinha nove anos de idade e quem criava eram seus pais e no meio desse processo ela veio se converter a gente começou a discipular aquela moça e eu disse pra ela menina você é mãe sim eu sou está na hora de você ir buscar o seu filho e você precisa criar o seu filho e ela começou a chorar e disse pastor não dá meu pai não vai deixar nunca eu criar o meu filho ele é o tutor legal do meu filho eu já fiz muita coisa errada pastor você não sabe eu falei você não conhece Jesus isso não é importante pra você isso não é importante pro teu filho é importante ele fala sempre pra mim mamãe quando é que você vai me levar pra morar com você então nós vamos orar porque Jesus que começou essa boa obra em você é o que vai terminar essa boa obra o que é que você precisa eu preciso melhorar o meu emprego vamos orar pra Deus te dar um emprego melhor pra você sustentar seu filho aí ela conseguiu um emprego eu disse e agora o que é que você precisa eu preciso de uma casa que dê estrutura pra ele então vamos orar pra Deus te dar essa casa ela conseguiu a casa e ela dizia e agora o que você precisa coragem pra falar com meu pai então nós vamos pedir pra Jesus ir na tua frente aí ela foi num período desses de festas eu não me lembro qual feriado no interior do Paraná sentou com seu pai contou sua história o que Jesus tava fazendo como ela tava trabalhando e disse papai eu preciso ser mãe deixa eu ser mãe e o pai começou a chorar e disse agora eu acredito que você pode cuidar bem do meu neto pode levar o meu neto e quando ela chegou na igreja sentou no primeiro banco ela e o filho só pra eu ver mas assim só pra eu ver eu ia pregando e ela cenava pra mim assim e cutucava o filho pra cenar também quando terminou o culto eles vieram me dar um abraço e disse Jesus é maravilhoso cada um tem uma história mas aquele que a gente busca se lança sobre os pés crê confia se entrega é aquele que se importa e o toque dele na nossa vida revela o seu cuidado o seu carinho a sua aceitação aquela reconciliação que nos abençoa como é bom saber que quando Jesus nos toca ele nos acolhe e que nesse toque ele inclui agrega traz pra perto expressa o seu infinito amor por isso se hoje o senhor tiver aí trabalhando na sua alma e quem sabe suscitando no seu coração uma esperança sabe como é que a obra de Deus trabalha conosco o Espírito Santo de Deus vai e aplica a palavra que a gente está anunciando aqui na sua vida e é interessante porque eu posso estar falando de dez mil coisas diferentes a gente estava conversando sobre isso ontem o Espírito Santo vai dizer estou falando com você e ele coloca uma esperança e ele diz você é capaz de confiar em mim que eu posso pegar a sua mão e te conduzir e sabe o toque de Jesus vai se revelar essa mão dada que segura na nossa mão e nos conduz pela vida o toque de Jesus é algo tremendo dentro de nós por isso se Jesus quiser tocar você hoje restituir a sua comunhão por isso não para se larga na mão dele e é tão gostoso porque tem lugar para Jesus para o menino de rua que entra na igreja tem lugar para Jesus para a moça que a mãe não podia abraçar tem lugar para Jesus para a mãe que queria agora ser mãe do seu filho mas tem lugar para mim tem lugar para você porque porque ele veio a esse mundo para fazer algo novo na nossa vida e é por isso que a bíblia diz que quando nós andamos com Cristo nós nascemos de novo e temos uma nova vida não é que a gente vai entrar no ventre da mãe para nascer de novo e nem que a gente vai renascer depois que morrer ele está dizendo o seguinte eu vim aqui para fazer algo tão tremendo na tua vida mas tão tremendo que você vai dizer nasci hoje começou a minha vida a partir de agora algo tremendo de Deus está acontecendo comigo e aí a gente vai entrar por um novo caminho o caminho que é Jesus e eu acho tremendo porque ele não põe um mapa na frente da gente e diz segue não ele diz vem comigo eu sou o caminho a verdade a vida e ninguém vem ao pai senão por mim ele carrega a gente pela mão tem lugar para a gente às vezes a gente acha que perdeu a família o luto é um negócio muito complicado eu estou vivendo isso agora há pouco tempo é muito complicado a minha cunhada diz luto cansa porque a gente vai lidando com ele de muitas maneiras mas aí a gente descobre que tem uma família tão grande que é a família de Deus e a família de Deus é preciosa demais olha se a minha mulher cuidava do meu diabetes agora eu tenho uma igreja inteira cuidando do meu diabetes às vezes eu digo menos por favor mas não dá porque eles essa família aqui ama um ao outro eu já vi coisas tão lindas acontecerem no meio da família de Deus porque muitos dos toques de Jesus vem através de mãos de pessoas que Deus coloca no nosso caminho para serem instrumentos da sua graça hoje eu recebi uma foto uma irmãzinha da igreja uma das líderes da igreja mandou uma foto do culto da manhã e disse assim pastor estou tão feliz olha aqui uma senhora de 84 anos estava afastada dos caminhos do Senhor há não sei quantos anos ela escreveu lá não me lembro e hoje ela voltou para Jesus e estava uma festa porque tem lugar para Jesus não importa a idade que a gente tenha mas a gente tem que pular na frente dele e dizer quem precisa ser tocado pelo Senhor tem lugar para a gente e o Senhor quer nos receber ali por isso se hoje Jesus tocar em você ou quiser tocar em você não luta com ele não deixa a obra do Espírito fluir tolice nossa é achar que pode fazer tudo sozinho abençoado é aquele que se rende e diz Jesus sou eu quem preciso de ti terceira coisa o toque de Jesus vai revelar um poder tremendo que é o poder purificador de Jesus verso 3 diz assim Jesus estendeu a mão tocou nele e disse quero seja purificado e imediatamente ele foi purificado da lepra eu acho que nem toda sensibilidade compaixão desejo de inclusão de Jesus seriam suficientes se Jesus não tivesse o poder purificador para limpar para purificar para curar aquela lepra e a sua ordem foi justamente essa seja limpo e esta é a grande benção do toque de Jesus quando ele nos toca ele não está desenvolvendo um processo de autoajuda que apenas nos faz uma maquiagem exterior não quando Jesus toca ele é poderoso para transformar a nossa vida esse aqui é o cerne de todas as coisas quando a gente começa a fazer um projeto de autoajuda não é a gente começa a dizer não você é poderoso sua mente é poderosa você fode isso você faz aquilo você faz aquilo outro aí a gente descobre que a gente é só de carne e osso e eu acho que essa pandemia ensinou isso para a gente você não pode é nada eu estava conversando durante essa pandemia as pessoas que menos tinham condição de ser internadas numa UTI é quem tinha plano de saúde porque todas as UTIs estavam no controle do SUS e não é que o plano de saúde não quisesse é que não tinha e quem controlava era a saúde pública e de repente então as pessoas ricas diziam onde eu vou ou você entra na fila do SUS ou não tem lugar e aí toda aquela ostentação de que eu posso de que eu sei do que eu consigo caiu por terra porque não funciona desse jeito na vida querido você não pode coisa nenhuma porque quando chegam os limites da nossa existência não adianta grana não adianta título não adianta absolutamente nada e aí a gente vai descobrir que a gente precisa da graça de Deus quando estourou a guerra na Ucrânia aconteceu um fato sui gêneris de um dia para o outro todas as bíblias que existiam no país foram adquiridas ou doadas não existe hoje na Ucrânia em nenhum lugar nenhuma cidade nenhuma bíblia para comprar nem para ser dada de presente a sociedade bíblica do Brasil está fazendo um lote se Deus quiser de 40 mil bíblias para enviar para a Ucrânia porque não tem bíblia e a gente perguntou mas o que aconteceu é que quando a guerra estourou todo mundo queria saber o que é que Deus tem para a nossa vida porque não adianta política não adianta nada só tem míssil caindo aqui e eu tenho que entender o que está acontecendo uma das refugiadas que chegou lá em Curitiba e a gente pôde recebê-la ela mostrou a foto da sua casa na casa dela ela disse assim eu sou um milagre eu falei por quê? ela mostrou a foto da casa dela um míssil caiu em cima da casa dela a gente vê o rabo do míssil assim para trás ele disse não explodiu eu era para estar morta eu acho que Deus tem um plano para a minha vida não é possível o que aconteceu sabe quando a gente chega nos limites da vida a gente vai descobrir que se não for a graça de Deus a gente não tem absolutamente nada por isso se Jesus quiser tocar você hoje não foge não tem algo tremendo da graça de Deus para acontecer na sua vida e ele quer fazer isso e ele tem poder de transformar e essa transformação é uma mudança tanto interior quanto exterior se Jesus o tocasse e nada de novo acontecesse ele teria que voltar a bater o seu sino e gritar imundo imundo mas porque Jesus o tocou e porque as suas palavras foram transformadoras ele pôde se apresentar ao sacerdote fazer o seu exame e ser declarado limpo e essa é uma mudança que Deus faz na nossa vida verificável constatável que pode ser documentada e que reflete não apenas a vitória daquele homem como também a glória de Deus o apóstolo Paulo diz isso de uma maneira muito linda ele diz assim cada um de vocês que foram lavados no sangue do cordeiro que foram transformados por Jesus que foram selados pelo Espírito Santo são carta aberta de Deus para a humanidade Deus existe Deus está fazendo uma obra tremenda Deus é poderoso o seu filho Jesus é o nosso redentor amado olha eu não sei o que você tem vivido mas uma coisa eu sei é que todos nós precisamos do toque transformador de Jesus porque não tem nenhum ser perfeito aqui não se você está do lado da sua mulher ou do seu esposo dá uma olhadinha não é você vai ver que ela sabe todos os seus defeitos e você também os dela eu brincava com a minha mulher isso era brincadeira tá eu dizia assim para ela diz para mim que eu sempre tenho razão ela dizia nunca não é verdade e faz o inverso diz para a tua mulher que ela sempre tem razão também você vai dizer nunca porque não porque na verdade nós não temos não é assim por isso todos nós precisamos desse toque transformador de Jesus e sabe só Jesus é poderoso para fazer isso e às vezes a gente imagina que os mecanismos da sociedade podem fazer isso mas na verdade a sociedade não consegue transformar ninguém o que a sociedade faz ela contém então se você é alguém que está possuído pelos seus demônios que está vivendo alguma coisa que atrapalha a sociedade então o que ela faz ela contém você coloca você coloca você em corrente põe você na cadeia segrega você para algum lugar coloca você se não na cadeia nas cracolândias você sabe porque que as cracolândias existem nas grandes cidades do país porque se a polícia entrar e começar a prender todo mundo não tem cadeia para todo mundo se ele vai lá e destrói uma cracolândia em vez de ter uma terão centenas e todo mundo vai reclamar a sociedade inteira vai dizer assim deixa eles lá não mexem com eles porque ali eles atrapalham menos porque a sociedade não tem resposta para eles a única coisa que ela pode fazer é conter porque que os morros não são destituídos do seu poder no Rio de Janeiro em qualquer lugar onde o tráfico impera porque é melhor saber onde eles estão do que deixar eles espalhados você está entendendo? então ali a gente não mexe é só isso que a sociedade consegue fazer mas quando Jesus entra num morro milagres começam a acontecer a gente tem um trabalho não é um morro lá mas é um centro de tráfico tem três facções criminosas no bairro que a gente trabalha e se alguém que mora desse lado da facção passa para o outro lado e às vezes significa atravessar uma rua pode morrer eles matam tá é uma coisa horrível mas a gente começou um trabalho lá naquele bairro começamos a trabalhar com as crianças e começamos a evangelizar e aí algumas coisas de Deus começam a acontecer porque onde Jesus toca a transformação as três facções fizeram um acordo ninguém mexe nesse lugar aqui porque os nossos filhos estão aprendendo informática estão aprendendo futebol estão aprendendo música estão aprendendo então ninguém mexe lá tá combinado? tá combinado arqui-inimigos aí é três semanas atrás nós fizemos uma convivência de pais e filhos e alguém disse sim pastor não vai dar certo porque os arqui-inimigos vão vir aqui porque os filhos estão aqui não faz isso não eu falei ou a gente crê que Jesus é poderoso ou a gente corre e aí foi tão bonitinho gente os arqui-inimigos jogando bola com os filhos no mesmo time gente passando bola lá fora eles são inimigos aqui quando uma pessoa que é da polícia olhou aqui ele falou pastor isso aqui não existe não eu falei não existe porque Jesus está aqui dentro desse lugar e eu quero ver todos eles convertidos por enquanto é só a casca mas eu quero ver o resto porque onde Jesus entra transforma está entendendo última coisa já falei demais aqui verso 4 diz assim em seguida Jesus lhe disse olhe não conte isso a ninguém mas vá mostrar se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho o que eu aprendo aqui é que esse toque de Jesus que demonstra sensibilidade esse toque que é transformador esse toque que pede que a gente busque ardentemente é um toque depois que a gente o recebe que pede de nós compromissos por isso Jesus pediu para esse leproso alguns compromissos ele pediu que ele se apresentasse ao sacerdote para que a cura fosse comprovado que ele oferecesse o sacrifício de louvor e gratidão a Deus que a lei exigia e que ele transformasse a sua história de vida num testemunho de louvor a glória de Deus e é interessante que Jesus diz a ele que antes de falar a todos da sua cura que ele cumprisse esses três passos do compromisso só que a Bíblia vai dizer que ele não conseguiu fazer isso ele estava tão cheio de alegria eu creio tão cheio de felicidade de ver com seus próprios olhos os efeitos do toque de Jesus que ele teve que dividir isso com alguém eu acho que ele foi correndo para casa se fosse eu eu ia correndo para casa porque eu queria dar um abraço nos meus filhos eu queria dar um abraço na minha esposa e quando ele chegou em casa todo mundo olhou o imundo chegou e falou não estou não vai aqui pode ver mas você já foi no sacerdote não fui mas eu já vou mas eu vim aqui só para mostrar para vocês aconteceu algo tremendo comigo mas os conselhos de Jesus tinham um propósito mostrar que as pessoas tocadas por Jesus antes de tudo e de todos precisam viver um compromisso com o Senhor e esse compromisso precisa ser expresso de uma maneira clara com uma comunidade de fé e por isso ele precisava apresentar-se ao sacerdote não dá para a gente viver a graça de Deus sozinho em casa se você está assistindo aqui participando do culto eu vou dizer para você é uma maravilha a gente poder ouvir a palavra de Deus de qualquer lugar mas o Senhor vai dizer você precisa de dar um passo de fé ainda maior ter um compromisso com uma comunidade de fé porque a Bíblia diz que a boca fala do que? o coração está cheio a gente precisa ver que a gente não é louco que tem mais gente que crê que tem mais gente vivendo a mesma experiência e é nessa mutualidade que as coisas de Deus acontecem os dons de Deus se derrama mas a gente precisa ter uma vida dedicada ao Senhor e isso está representado nessa expressão sacrifício de louvor a Bíblia diz que a nossa vida dedicada ao Senhor lá no livro de Hebreus é o nosso sacrifício de louvor que a nossa vida dedicada ao Senhor é o nosso culto racional é a nossa entrega total a Ele por isso não dá para viver o toque do Senhor e dizer deixa que agora eu toque a minha vida sozinho não Jesus eu quero sentir esse toque todo dia na minha vida eu não quero uma vez só e quando a gente é abençoado assim a gente precisa ser para a glória de Deus vou terminar contando uma última história posso contar essa história para vocês vocês aguentam mais uma historinha esse senhor que eu vou contar a história dele ele anda pelo Brasil pregando eu ouvi isso ele pregando na minha igreja ele com a esposa dele esse senhor ele era um empresário em São Paulo relativamente bem sucedido não era uma pessoa riquíssima nada disso mas uma pessoa que tinha o seu negócio seu trabalho só que ele começou a se envolver com drogas e ele foi nesse envolvimento com drogas avançando avançando até que se tornou um dependente de craque e o craque ele destrói a vida da gente ele você não tem controle se você diz sou viciado mas tenho controle larga a mão de ser mentiroso você sabe que não tem controle nenhum e ele então voltou de uma viagem de avião chegou no aeroporto em São Paulo de negócios de trabalho e quando ele chegou no aeroporto em São Paulo ele entrou em conflito ele disse assim eu não estou conseguindo mais administrar a minha vida família negócio negócio e vício eu tenho que tomar vergonha na cara e tomar uma decisão eu preciso acertar alguma coisa na minha vida porque isso está destruindo a minha família está me destruindo está destruindo os meus negócios e ele tomou a decisão errada ele disse eu não consigo largar o craque então eu vou abandonar os meus negócios da minha família e desapareceu nunca mais voltou para casa ele foi caindo na droga caindo na droga e virou um andarilho de rua morava nas ruas da cidade de São Paulo na Cracolândia de São Paulo só que ninguém sabia ninguém sabia onde esse homem está a esposa dele e a sua filha procuraram esse homem de todos os jeitos de todas as maneiras e não encontrava sete anos se passaram depois de sete anos a esposa teve que tomar uma atitude então pediu ao judiciário que decretasse a morte dele para que os bens os negócios pudessem ter andamento e então ele foi declarado morto ela viúva e gestora dos negócios da família mas ela tinha no coração algo de Deus que dizia esse homem está vivo em algum lugar Deus tem que mostrar onde ele está nesse meio tempo a história é longa ela se converte a sua filha se converte ela escreve dois livros falando da dor do sofrimento de alguém que some e desaparece e ela está orando pedindo a Deus misericórdia do Senhor um dia esse homem está catando papel pelas ruas de São Paulo e está atravessando uma das passarelas com um pouco de papel para ele levar para o outro lado quando passa uma senhora idosa simples muito simples e aquela mulher segura no braço dele e diz moço eu tenho uma palavra de Deus para você e a mulher disse assim eu não quero ouvir palavra de Deus não eu não quero saber de nada eu quero ir embora me larga ela disse não você não vai sair daqui enquanto eu não falar o que Deus te mandou falar e ele moço senhora só tem que me largar e ele disse não eu vou lhe falar e começou olha Deus tem um plano para a sua vida a tua mulher está chorando lágrimas de sangue por você e Deus ouviu as orações dessa tua mulher a tua filha está chorando lágrimas de sangue por você e Deus ouviu a oração da sua filha e ele vai fazer uma obra tremenda na sua vida quando é que ele começou a falar assim ele se arrepiou todo falou larga de mim vou embora pegou as coisas dele saiu correndo quando ele atravessa a passarela chega na calçada do outro lado vem passando um carro numa das grandes avenidas de São Paulo e uma senhora que está dentro do carro diz assim aquele lá é fulano para o carro para o carro era um conhecido da família e aí o esposo parou e disse será que é? é? olha só os dois olharam é mesmo largaram o carro no meio da avenida no meio fio correram lá e seguraram o homem e disse rapaz onde você estava toda a família está te procurando ninguém te acha mais e ele então todo envergonhado diz me larga eu quero ir embora quero ir embora e aí a senhora pega o telefone e liga para a esposa dele liga para a filha dele e as duas pegam o carro vem correndo e chegam no meio fio e quando chegam no meio fio depois de alguns minutos ele segurando lá aquela senhora não sabe o que dizer para o marido uma mistura uma mistura de dor uma mistura de vergonha uma mistura de raiva você pode imaginar eu imagino uma misturada danada mas a menina a filha chega papai o que você está fazendo aqui na rua você não imagina quanto eu amo quanto eu tenho orado por você volta para casa volta para casa volta para casa e aquela senhora e a filha levam ele para casa e Deus começa a fazer uma obra tremenda hoje aquele homem é um pastor pregador do evangelho espalhando a notícia da glória de Deus por onde ele vai por que? porque um dia quem é tocado pelo Senhor tem que ter um compromisso com Deus o compromisso de fazer parte do reino de fazer parte da igreja dele um compromisso de ser uma carta aberta para dizer Deus faz coisas extraordinárias ainda hoje e eu sou prova disso nessa noite eu queria orar com você pastor Rafael eu vou fazer como eu faço lá na minha igreja o Senhor me permite eu costumo dizer que quando a gente prega a palavra o Senhor é digno de uma resposta você não acha que ele é digno de uma resposta hoje o Senhor está falando com você meu querido e hoje Jesus quer tocar a sua vida esse Jesus que está passando por aqui está passando pela tua vida não só aqui já faz muito tempo olha para a tua história e você vai entrar na sua história inúmeras vezes que Jesus passou por você e disse eu sou aquele que pode tocar tua vida e transformar tua vida mas hoje ele está passando aqui pertinho de você e está dizendo quer vir? e a primeira coisa que a gente tem que fazer é se lançar na presença do Senhor e não deixar essa oportunidade passar e se você fizer isso Jesus vai tocar em você eu não conheço a tua história quem sabe um dia você me conte ora toma cuidado que eu sou fofoqueiro eu conto para todo mundo no bom sentido eu não conto o nome de ninguém mas eu quero dizer que isso é para a glória de Deus tanta coisa linda que ele tem feito e essas histórias que eu contei todas elas são de pessoas de carne e osso que eu conheço e você pode ser essa pessoa que o Senhor quer tocar hoje mas se você quiser continuar sendo tocado não parar num toque só você precisa assumir compromissos com o Senhor e eu tenho descoberto na minha vida que tem gente que as vezes experimenta o toque de Jesus sabe que eu estou falando é verdade mas se distancia como aquela mulher de 84 anos quantos anos já se passaram mas louvado seja a Deus porque hoje de manhã lá no culto da nossa igreja ela disse eu não quero ser tocada só no passado eu quero continuar sendo tocado na minha vida hoje e eu vou fazer um convite aqui e eu não gosto de nada enrolado eu gosto de olhar no olho de cada pessoa e dizer claramente o que eu vou fazer porque a decisão é tua querido não é minha a obra é de Deus eu sou só um mensageiro mas o Senhor quer fazer algo extraordinário na tua vida hoje creia e eu vou convidar você daqui a pouco para vir aqui à frente porque eu quero orar com você e eu costumo dizer porque que eu convido para vir aqui à frente não é porque esse lugar é mais sagrado ele é igualzinho a qualquer outro não é porque a mão do pastor é poderosa porque poderoso é aquele que ouve a oração e não aquele que faz a oração mas é porque se você não tem coragem de ouvir a voz do Espírito dentro de um templo no momento de oração e se submeter a esse Senhor não se engane quando você sair por aquela porta não vai mudar nada na tua vida esse na verdade é um teste para mim e para você se a gente está disposto a se render a Jesus e deixar Jesus começar algo novo na nossa vida então se houver pessoas aqui a quem o Espírito Santo de Deus falou nessa noite você ouviu a voz e disse foi comigo eu sei vai chegando aqui a frente que eu quero orar com você pode vir em nome de Jesus se você estiver lá na galeria pede licença e vai descendo eu me lembro que quando o Senhor falou comigo algumas vezes eu estava escondido lá no último banco da galeria disse Deus não vai me ver aqui e ele falou não eu vou insistir com você eu tenho um projeto para a tua vida então vem para cá em nome de Jesus se o Espírito de Deus falou com você se tem uma família que o Senhor está falando olha nossa casa precisa desse toque cutuca aí marido e mulher vem aqui em nome de Jesus traz os filhos vem todo mundo a casa precisa da graça de Deus a nossa vida precisa da graça de Deus nós precisamos da intervenção do Espírito Santo então se o Espírito de Deus falou com você não luta se tem alguém que está afastado ou se afastando ninguém sabe só você e Deus então vem para cá agora hoje é dia de dizer chega Senhor não vou fugir não vou fugir não vou fugir eu vou me apresentar diante do glorioso Senhor que tem algo para fazer na minha vida vem para cá em nome de Jesus pode vir aqueles a quem o Senhor está chamando você está ouvindo a voz do Espírito então venha está ouvindo a voz do Espírito venha pode vir e pode crer que aquele que tocou no leproso vai tocar em você hoje em nome de Jesus ele vai tocar ele vai tocar fazer algo novo aqui hoje eu tenho certeza disso em nome de Jesus quando Maria disse para o anjo isso é impossível eu nunca dormi com homem nenhum como é que eu posso engravidar e aí o anjo olhou para ela e disse assim há algo impossível para Deus às vezes você está ouvindo isso e diz é pastor mas você não conhece a minha história eu estou aqui para dizer há algo impossível para Deus há algo impossível que ele não possa fazer na minha vida e na sua vida então pode vir em nome de Jesus se o Espírito de Deus está falando com você aqui e a gente vai orar juntos aqui amém vamos orar essa é a oportunidade se tem mais alguém aqui o Senhor está falando pode vir vem rápido vem rápido que a voz do Senhor seja a maior voz na tua mente e no teu coração amém a primeira oração é tua eu vou orar por você mas eu primeiro você tem que orar o que o Espírito Santo falou com você tem gente chorando aqui na frente tem gente quem sabe com o coração apertar então conta a tua história para Jesus imagina que você é o leproso Jesus está chegando aí bem ao teu lado se joga aos pés dele conta a tua história se lança aos pés do Senhor se tem um marido e uma esposa e estão juntos fala baixinho eu estou pedindo isso para Jesus hoje e o outro diz eu estou pedindo aquilo para Jesus hoje esse é tempo de fé nós temos que nos aproximar dele com essa fé crendo que o Senhor vai ouvir a nossa oração se tem pecados palavra de Deus chama de pecado tudo aquilo que nos separa de Deus tudo aquilo que faz barreira então diz para ele Senhor tem uma barreira que está impedindo a minha comunhão contigo que está impedindo a minha comunhão com meu marido com a minha esposa com meu filho com a minha filha às vezes a gente é muito duro a gente não sabe lidar com as pessoas e acha que isso é normal e hoje quem sabe o Espírito Santo está dizendo para você não é assim não querido eu quero fazer você um cara mole uma pessoa maleável pode ser tratada pela graça de Deus então fala isso para ele Senhor meu coração está assim tenha misericórdia de mim quero aprender tem gente que não sabe pedir perdão para ninguém talvez hoje o Senhor vai colocar uma palavra nova nos seus lábios perdão e às vezes o perdão tem que ser pedido para um pai para um filho para uma filha para um esposo para uma esposa então pede para ele colocar essa palavra na tua boca você sabe eu não sei mas fala hoje Jesus vai te tocar em nome de Jesus tenho certeza agora quero orar para você querido Senhor está aqui gente que o Senhor ama como aquele garotinho lá na galeria que dizia será que o Senhor está me vendo será que tem lugar para mim o Senhor está dizendo para eles eu amo você você é precioso para mim tua palavra nos diz que o Senhor sabe quantos fios de cabelo eles têm na cabeça porque o Senhor os ama a tua palavra nos diz Senhor que quando eles estavam sendo gerados no ventre da mãe cada célula que se multiplicava o Senhor celebrava e durante toda a vida o Senhor continua cercando com teu amor mas hoje estão aqui na tua presença pedindo toca-me Senhor toca-me Senhor toca-me Senhor toca-me quero te pedir Senhor Jesus vem agora com teu Espírito Santo abre as janelas dos céus e começa a derramar graça sobre eles que o teu Espírito venha sobre eles e que esse Espírito e essa graça sejam transformadoras Senhor que do céu ecoe você foi lavado no sangue do cordeiro purificado pela minha palavra e Senhor que eles possam sentir na alma o Senhor dizendo te abençoo te abençoo te abençoo te abençoo te abençoo e Senhor que eles possam ver com os olhos o Senhor mexendo nas estruturas nas coisas nos sentimentos nas portas fechadas nas portas abertas e que eles possam dizer o Senhor está comigo ah Jesus abençoo por favor abençoo e faz coisas novas e pai não para hoje aqui não continua fazendo hoje a noite continua fazendo amanhã depois de amanhã e depois de amanhã que eles aprendam a ouvir a voz do teu Espírito no coração deles que a palavra de Deus brilhe dentro da alma deles e que os milagres do Senhor confirmem essa mensagem é aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus amém e amém você crê nisso mesmo de coração crê crê então gruda em Jesus a dica que eu dou é a seguinte você vai marcar um encontro com Jesus todo dia a hora e o lugar você marca ele vai tá e marca esse encontro com Jesus como se fosse um remédio pra tua vida quanto tempo você vai gastar nesse encontro com Jesus 15 minutos pode ser você topa 15 minutos com Jesus todo dia 15 minutos depois você vai ter fome de Deus você vai querer mais mas começa com pouco o que você vai fazer nesses 15 minutos você vai fazer o que você fez aqui vai falar com o Senhor você vai olhar depois de 5 minutos e diz meu Deus só passou 5 minutos e agora o que eu faço é verdade é assim que a gente começa aí você vai pegar uma bíblia tá e vai começar a ler o evangelho de Marcos você vai perguntar pra mim por que o evangelho de Marcos porque é o menor pra você ter uma visão panorâmica do que Jesus fez quanto eu leio conforme a fome do seu coração se for um versículo um versículo se for uma página uma página e quando você terminar pergunta assim Jesus o que o Senhor quer falar comigo porque oração não é um monólogo se a sua oração for um monólogo vai ser a coisa mais chata que tem oração é um diálogo onde a gente fala com Deus e Ele responde pela palavra e a gente vai olhar na palavra e dizer Senhor o que tem isso pra mim fala com o teu Espírito e a gente vai pensar no que Ele está falando e o Espírito de Deus vai ensinando cada dia cada dia cada dia coisas novas pra nós não vai ter um tapete vermelho quando você chegar em casa e tudo vai estar maravilhoso se você pensar assim você vai desiludir mas você vai dizer Senhor eu vou começar uma jornada contigo e o Senhor vai me ajudar dia a dia a construir algo novo e você vai ver algo novo acontecendo crê nisso crê então anda com Jesus tá amém amém